Voltamos, voltamos com o show que o Brasil quer assistir pela sua TV Cidade, a TV que tem conteúdo de verdade. Mandando um abraço agora para a TV Araucária, TV Araucária de Guarapuava no Paraná, meu Paraná querido, todo sábado pela TV Araucária, às 14 horas, o show que o Brasil quer assistir. Um abraço para o seu Maurício e toda a equipe da TV Araucária de Guarapuava, Paraná. Agora, agora no show que o Brasil quer assistir, vem aí, Luiz Garou no nosso programa. Luiz Garou, tudo bem? Tudo bom? Graças a Deus. Tudo bem. Olha só, você vai mostrar uma música... Onde Deus possa me ouvir. Onde Deus possa me ouvir. Isso, é uma canção do Vander Lee e é uma releitura do Luiz Garou com arranjos do Luiz Garou e Ed Galdino. E Ed Galdino. Está no EP, Ed Galdino. Grande Ed Galdino. Isso. Mas musicista, né, maestro? Toca 300 instrumentos. É verdade. Um estúdio maravilhoso. Eu tenho gravado bastante com ele. É, eu conheço, é excelente. Paciente e grande profissional. É verdade, é verdade. E essa música do Vander Lee, que é o sucesso dele, nós fizemos um arranjo diferenciado, né? Está num EP que eu gravei. Certo. E está nas plataformas. Isso. Aí para todo mundo acessar. E também, se me permitir, agora ninguém vende mais CD, você sabe disso, né? Tem aqui o pendrive. Pendrive. Com essa canção e mais 130. Com essa canção e mais 130. E também vem acompanhado os adaptadores de celular também. Também. Se quiser, é só ligar para a produção. A produção vai me fornecer o contato. Luiz Garou. Luiz Garou. Muitas canções aí. Isso. Legal. Vem com pendrive. Vem com pendrive. Isso. Tá bom. Olha só. Vamos ver então, onde Deus possa me ouvir. Com Luiz Garou, no Show que o Brasil quer assistir. Legenda Adriana Zanotto 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 Então observe você que está tentando iniciar numa carreira artista e não é fácil, não é fácil, não pensa que é fácil, que não é fácil, mas de qualquer maneira você tendo personalidade, não sendo uma cópia miserável de mal feita, você vai ser mais fácil, vai ser mais fácil. Já deve acrescentar alguma coisa. Não é que eu ia falar no bloco anterior e dentro disso aí que você estava falando, vou fazer uma defesa aqui dos mais novos, que é o seguinte, o pessoal mais novo, eles não tem a informação, quem tem 20, 25 anos mais ou menos de idade, eles não tem essa informação que você está falando aqui, que você está dando um toque, porque eles não tem a iterate, a música dele é ele seguindo no segmento de sei lá de música com sensualidade demais enfim então ele tem essa essa falsa impressão e ele para por ali então é importante que você tá dizendo para que as pessoas saibam que que é importante divulgar no rádio importante divulgar na televisão porque só aí sim você vai ter sua consagração porque a internet é legal mas é um complemento é ali para quem já gosta de você poder te ver a hora que quiser é legal mas é para fazer um trabalho forte ficar realmente famoso é importante fazer tv buscar os espaços que puder na tv no rádio enfim porque só assim ele vai ter um destaque realmente ser um cantor nacional pois é mas acontece o seguinte é outra coisa que eu acho que estão tentando regulamentar a internet é outra coisa que eu acho que é um é um estelionato eu considero como estelionato essa praga de inventar do robozinho o robozinho dá uma um número mentiroso para você porque não é um número real porque que não é um número é um número real eu duvido não é o eu vou falar o nome já que não tem negócio de responder nada o ruti apresentou um cantor que teve a coisa dizer que tem dois milhões de visualizações dois bilhões de visualizações né nem milhões quer dizer ele tem mais que que a população do brasil em vinte vezes não é dez vezes quer dizer mas é porque além de ter as visualizações que são reais tem o tal da praga do robozinho que se paga para o robozinho ficar lá dando tortida para você ou ficar lá em se é dando visualização para você quer dizer eu acho que esse robozinho deveria ser proibido já que estão montando a nova lei aí da da rede social que inclua também a proibição do robozinho é uma coisa importante tipo assim puxando por aí que também outra coisa absurda é o tal do comprar seguidor esse negócio de comprar eu tenho amigos até muitos até que colegas músicos porque tem muita gente comprando porque aí você ah não ele tem não sei quantos mil seguidores não sei quantos milhões de seguidores eu acho que sei também é uma coisa a ser olhada com carinho aí pelos legisladores que vão fazer essa lei é que realmente é um estelionato é o que você tá falando e o cara tem a falsa impressão que ele ficou famoso ele não tá famoso ninguém ganha eu tenho 2 milhões de seguidores mas porra mas ninguém conhece ele chega no ponto de ônibus ninguém sabe cantar a música dele ninguém conhece então é uma cascata então isso tem que ser tem que ser estudado aí nessa legislação isso aí que você falou também a internet aceita tudo antigamente a as gravadoras as televisões elas tinham critério você tinha que fazer um trabalho legal e tal dentro dos padrões e tal atingindo um determinado mercado público e aí você entrava hoje a essas esses sites essas empresas de de mídia de de eles aceitam tudo pagou bicho você bota o que você quiser pagou jogou o dinheiro lá então não tem critério e ainda aceito que você tem uma falsa visualização sabe então tem muita cascata que isso aí tem que ser ajeitado vem aí o quadro um quadro que também faz muito sucesso na boca do o povo a produção coloca a tentora marina senna participação de chicão do piseiro e participação também de roni bruno vamos ver na boca do povo marina senna com a música ombrin e aí tchau e aí tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto